É, Toma, que vacilo, eu perdi pra essa menina velha no final, mano, eu tava quase ganhando, doido. Tu só perdeu aí porque tu vacilou mesmo, véi, feio. Eu preciso ficar bom logo nesse jogo, mano, eu tô perdendo no vacilo, eu vou jogar outra partida aqui, não estamos fazendo nada. Não, não, não joga outra partida não, pô, tem um modo mais fácil pra tu ficar bom. É só jogar torneio, pô. Torneio? Eu nunca nem visse, não. Macho, eu jogar torneio direto, eu fiquei muito bom jogando torneio, tá ligado? Tu vai jogando, passando as fases e tal, e vai ficar muito bom. Entra no Discord pra nós jogar o torneio. Tu pode querer jogar torneio agora. Vai, vai, vai. Ó, já tô no jogo aqui, vai, como é que nós faz? Pronto, ó, pra começar tudo, pô, tu tem que trocar esse skin aí, tá ligado? Quando o cara perde com o skin, pô, o cara tem que trocar na hora, porque esse skin aí agora vai te dar azar. Ah, pode crer, então. Vou aproveitar que eu ganhei umas skins novas na roleta, porque toda vez que eu entre nesse jogo aqui aparece anúncio e eu ganho um skin diferente, tá ligado? Aí eu já vou botar o radar mais top que eu tenho. Pronto, ó, já vou colocar o radar mais top aqui, ó. Deixa eu ver qual é. Já sei, pô, esse daqui vai ser só o máximo. Ah, tá agora sim. Não, pera, essa barba tá me atrapalhando, mano. Agora sim, agora ficou melhor. Eita, e se eu conseguir tirar a barba, será que eu consigo misturar umas roupas, uma com a rosa? Outra nesse jogo aqui, cabeça de jacaré com corpo de tubarão com a raposinha. Aí depois eu tento, ó. Mas pronto, ó, já coloquei a skin aqui do Papai Noel. Ho, 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 parceiro. O Natal chegou mais cedo e o presente que vai ganhar só eu. Eu quero minha coroa. Poxa, esse buraco aqui. É o que dá, ó, ganhar skin de graça nesse jogo aqui, ó. As skins nem faltam nos pedaços. Mas aí, vou voltar aqui. E agora, como é que nós entra no torneio? Macho, ó, tem ali do lado, ó, prêmios. Embaixo de prêmios gratuitos, tá ligado? Torneio, clica lá. Pronto, e agora? Evento principal, Cortex, Block Dash, 5x5, só soco. Ah, só doido. Mas, ai, véi. 304.040 pra entrar hoje, tu é doido, é? Não, cara. Oxe, isso aí é o prêmio do torneio. Tu tá ficando doido, é? Oxe, Macho, pois bora jogar isso aqui. Macho, tu é doido, nós vamos ficar rico nos tambogás. Macho, nós vamos ser dono de empresas ricos. Cara, tu ainda não tá preparado pra esse daí. Oxe, eu tô sim. Cara, tu tem pelo menos o soco? Não. Tu tem mais quatro amigos pra formar o time aí, porque é 5x5. Não. Então pronto, nós vamos jogar aquele ali do lado, ó. Torneio basicão só pra boteca. Se inscreveu, já ganhou o soco, ó. Tu ainda vai ganhar o soco de graça, só de se inscrever. Prêmio, 1,50 no Pix e os emotes. Começa daqui a 30 segundos. É, vai isso aqui mesmo, o importante é ganhar. Ó, eu vou dizer logo uma coisa, viu? Nós tamo no mesmo torneio. Então a gente pode se enfrentar tanto na primeira partida, como na última partida. Então, fique esperto, porque eu não vou pegar leve, beleza? Ó, e tu ganha, viu? Dê o seu máximo, que é pra você aprender a jogar. Beleza, beleza, meu jogador. Pode deixar, cara. Eu vou dar o meu máximo, pô. Eu vou mostrar mil por cento do meu potencial. Eu vou ser campeão do torneio basicão de boteco. Ah! Eu tô conseguindo o olho, cara. Eu acho que já deu até tempo de começar. Eu vou logo pra mim não perder minha vaga. Oxi. Aí quer dizer que eu só preciso vencer esses três caras pra ser campeão, é? É, pô. Torneio basicão só pra boteca. Tu quer o quê, cara? Ah, eu vou conseguir! Oxi. Oxi. A primeira partida vai ser um circuito, ó. Tô vendo daqui. E vai ser acontecendo aqui. Ei, boa sorte, viu? Oxi. Ei, eu lembro de tu, viu? Hã? De mim? Não, você tá ficando é duro. Lembro sim. Eu lembro que era minha primeira partida, eu não sabia nem jogar esse jogo aqui. Aí você disse que queria ser minha duro, ia me ajudar, e você me deixou pra trás. E eu lembro, você ainda falou pra eu nunca confiar em ninguém. Oxi, minado não era eu não. Ela era minha prima gêmea. Tu tava ficando doida, hein? Ei, mas deixa eu te dizer, eu nunca ganhei esse torneio basicão pra boteca. Por favor, me ajuda a ganhar. É meu sonho. Por favor, me ajude. Oxi, ajuda é besta. Então agora ela vai retomar, ela vai ver. Eu vou me vingar de todas as vezes que ela passou a perna em mim. Foi só uma vez? Foi, mas eu não quero saber. A primeira impressão aqui fica, e ela pra mim é uma traidora. E ainda tem mais. Lembrei que eu ganhei o muro quando eu me inscrevi nesse campeonato aqui. Oxi, porra, ela vai retomar, meu parceiro. Ei, vai dar bom, viu? Agora tu pode sair aí na frente, que tu vai ganhar, viu? Oxi, tu me disse que ia me ajudar a ganhar esse torneio? Traidor! Primeira regra do jogo. Nunca confie nos seus inimigos. Poxa, como é que pode? Ah, não, eu fiz um burro na minha cara, doido. Ai, tu tem que aprender essas burras no mapa, homem. Deixa por ali, ó. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Tamo junto, valeu e é nóis